Galera, é o seguinte, o chicote estralou, imagina um jogo militar, tático, FPS, baseado em eventos reais, realmente com militares que estiveram lá na guerra, viveram aqueles momentos tensos, um jogo controverso que vai mostrar muito mesmo dessa realidade, tanto é que o jogo foi cancelado lá em 2009, quando a Konami iria publicar o jogo, e agora ele voltou totalmente redesenhado para consoles de nova geração. O game parece incrível, porém é polêmico e controverso, vamos lá ver. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tá? Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez Six Days in Fallujah, que é o jogo que foi cancelado por conta de várias polêmicas, mas vai ser lançado esse ano de 2021. Fica na paz que eu vou trazer todos os detalhes para vocês, quero agradecer os novos membros do canal pessoal. Muito obrigado, tamo junto. No final tem um recado da premiação que está rolando para os membros nesse mês de fevereiro de 2021, vou deixar um recado para vocês curtirem e ouvirem lá o podcast do meu canal de games, o Super Over Podcast. Então é isso, vamos lá, não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos, e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal. A Victura e a High War Games, eles anunciaram nessa quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, que eles retomaram o projeto, o desenvolvimento de Six Day in Fallujah, que é um game militar, tático, realista, em primeira pessoa, que ele vai reconstruir todas aquelas batalhas de guerras reais. Ele vai ser lançado para o PC e para os consoles ainda no ano de 2021. E a gente tem uma galera conhecida dos games aí, por exemplo, a gente tem desenvolvedores aí, nomes profissionais que participaram, trabalharam em jogos como o Halo e o Destiny. Esse jogo, para vocês terem uma noção, ele estava tão recheado de controvérsias, polêmicas ao redor dele, que ele foi cancelado lá em 2019 pela Konami, depois de várias acusações em cima do jogo que ele se basearia em eventos, cenário onde crimes de guerra foram cometidos, aconteceram de real. Lembrando que, infelizmente, a cidade de Fallujah foi destruída durante a guerra lá do Iraque em 2004, e várias entidades acusam os soldados, os norte-americanos e também os britânicos de massacrar, dizimar a população local. Ó, para vocês terem noção que a parada foi tão pesada que cerca de 1 mil moradores de Fallujah, eles morreram durante essas ações militares lá no país, lá no Oriente Médio. Então, lá na época, em 2009, com a Konami, foi levantada uma bola aí de que nenhuma produção artística, cultural, deveria ficar glorificando os tais crimes cometidos lá naquela região. Fora que o jogo foi acusado de exaltar o nacionalismo norte-americano. Isso não sou eu que estou falando, isso é história e o que as entidades dizem. Agora o jogo promete mostrar para a gente a versão dos soldados, de forma realista, o que realmente aconteceu lá, os momentos de drama, de tensão, de guerra. Enfim, o jogo está prometendo um realismo nunca antes visto em jogos de guerra. Vamos lá, abre aspas para o CEO da Victoria. Essa geração mostrou sacrifício e coragem no Iraque, tão notável como qualquer outra na história. E agora eles estão oferecendo ao restante de nós uma nova maneira de entender um dos eventos mais importantes do nosso século. É hora de desafiar estereótipos desatualizados sobre o que os videogames podem ser. E como eu falei para vocês, a Victoria e a Wire Games, eles fizeram um comunicado à imprensa nessa quinta-feira, explicando que eles estão trabalhando novamente no game e que o jogo está sendo totalmente refeito. Ele é novo em comparação àquele projeto que a gente viu que foi cancelado em 2009. E o game promete ser tão realista que ele está sendo produzido com ex-fuzileiros, os soldados que estavam lá na linha de frente realmente na Batalha de Fallujah. Ó, então são mais de 100 militares e também, para evitar esse argumento que os caras estão exaltando os soldados norte-americanos, eles têm civis iraquianos que vão compartilhar essas histórias pessoais, fotografias, vídeos e tudo para contribuir com o projeto. Ó, e o ex-soldado Ed Garcia, que ele foi ferido durante a batalha lá em Fallujah, é ele que propôs essa ideia original do game, o Six Days in Fallujah, lá em 2005. Abre aspas para ele. Às vezes, a única maneira de entender o que é verdade é experimentar a realidade por si mesmo. Fecha aspas para o sargento. Lembrando que o jogo vai ser lançado em 2021 para o PC e para os consoles. A gente não sabe se vai chegar só para a nova geração ou também para o Xbox One e o PlayStation 4. Bom, então vamos lá que eu quero assistir o trailer aqui com vocês e reagir em tempo real. Vamos lá, pessoal. A trilha sonora High War Games Saddam foi capturada. A armada iraquia foi abençada. A desigualdade e o medo nos dão uma desigualdade e a ele foi preparada. Imagens reais, né? Eles desistiram a Fallujah e a cidade foi a primeira vez que sofreram e o que é o Mark Banner? Esses derrotes foram armados com os dedos. Ninguém vai lutar contra eles. Tinha de ser desistido. E aí a gente vai ver o depoimento de alguns civis, soldados, né? 9 de novembro de 2004 Eu acho que a gente está vendo imagens in-game já, se liga, hein? Olha isso, cara, que isso, mano. Você tem que procurar em cada quarto e você tem que procurar em cada insurgente. Se esse jogo está parecendo um jogo de nova geração, né? Olha a qualidade gráfica desse jogo está muito real, mano. Se realmente eu acredito vendo em game mesmo, né? Vamos ver, vamos reparar nas expressões faciais. Que eu acho que é importante para um jogo que se propõe ser realista. Eles iriam te dar de volta para o meio da casa onde não tem lugar para escapar. O uniforme está muito real, está muito perfeito, está muito, muito massa. Você só se sente se você sobreviver. Eu já vi melhores das expressões faciais, mas mesmo assim está bem legal o ambiente do jogo, a luz recriado por aqueles que estiveram lá. o sargento que eu falei para vocês, ele foi recriado no jogo. Nós podemos contar as nossas histórias. Só que a gente está vendo os soldados, mas o jogo lembrando que ele é em primeira pessoa, né? FPS, então... mas alguns momentos devem ser experimentados. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom de apreciar os membros de serviço. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom de contar a história real de o que aconteceu. Um momento de verdade. Galera, gostei. O jogo parece ser bem interessante. As expressões faciais poderiam estar melhores, né? Mas mesmo assim está bem legal. Bem legal o que a gente viu aqui. Só que, como eu falei para vocês, faltou ver aquele in-game realmente do FPS, a bala comendo solta. Vamos ver um projeto promissor. Lembrando a premiação de fevereiro, um controle branco lacrado do PlayStation 4 para os membros. Um boneco Fum Pop Jogger de God of War, tá? Na caixa. E uma caneca lindona do Mega Man. Perfeita, beleza, pessoal? Então, todos os níveis estão concorrendo a esses prêmios no mês de fevereiro. Conto com o apoio de vocês. E é isso. Tenho certeza que a gente vai chegar em mais de mil likes nesse vídeo. Conto com o apoio, galera. Obrigado. Vai estar se esforçando para trazer muito conteúdo aqui para vocês. Então, a gente merece aqui no canal. Tamo junto, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Six Days Infaludia e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.